Deixa eu colocar meu microfone um pouquinho mais pra lá. Benvenuti, Amite! Benvenuti! Benvenuti! Deixa eu ver quem já tá aqui comigo. A Erika, a Vitoré, a Roselia Aparecida, o Anderson Ferreira, Patrícia Solimani, Dorian Catarino, Lea Maria, Valéria, sejam todos bem-vindos. Deixa eu tirar aqui o meu programa da frente. Mais uma aula ao vivo hoje, dia 30, de 3. Vamos começar daqui a pouquinho, né? Esperar aqui 6 minutos, como é tradicional. A gente começa às 19h10, tá bom? Porque enquanto isso dá tempo de as pessoas entrarem, né? Sempre tem gente que chega um pouquinho atrasada, ainda não chegou em casa do trabalho. Então o pessoal vai chegando aí e até lá, até às 19h10. A gente vai batendo um papinho rápido aqui. Vocês já vão deixando o seu like, vocês têm tempo pra compartilhar essa aula com alguém. Hoje o nosso tema é Devo começar pela gramática, né? Devo começar estudando italiano pela gramática? O que vocês acham? Marília Passari, sou aluna do curso. Muito bom. Simone Silva. Silva. Buonasera, Tute. Rosângela Maron. Buonasera. Bravíssimo, amite. Bravíssimo. Então nós vamos conversar sobre isso, né? Devo começar a estudar italiano pela gramática? Sim ou não? E por quê? Principalmente, né? E por quê? Eu não falo só que sim ou que não. Eu vou falar o porquê disso, tá bom? Se você, por acaso, está chegando agora e não me conhece, eu sou o professor Silvano Formentin. Estou aqui já há vários anos fazendo essas aulas todas as terças, ao vivo, 19 horas do horário de Brasília, gratuitas pra vocês, levando a cultura e a língua italiana pra maior número de pessoas possíveis, né? Em mais de 17 países. Então sejam todos bem-vindos. Se é a primeira aula que você assiste, coloque aí nos comentários, hashtag primeira. Se você está vendo em outro dia que não está no ao vivo, né? Se inscreva no canal, clique no sininho, assim você pode receber a notificação de quando a aula está começando e pode participar ao vivo, pode participar aí, bater um papo aí no chat. Tá bom? Como você está, professor? Eu estou bem, Adilson Ferreira. Obrigado, gratis em milho. Show de bola. E você que me acompanha já há bastante tempo, coloque aí nos comentários, hashtag super veterano ou hashtag super veterana, tá? Hashtag super veterano ou hashtag super veterana pra você que já me acompanha já há bastante tempo do ano passado, ano retrasado já, né? E como eu falei, você que está me assistindo pela primeira vez, hashtag primeira de primeira aula, certo? Hashtag primeira de primeira aula. Devo começar pela gramática? Esse é o tema da aula de hoje. Hoje eu vou trazer várias frases em italiano relacionadas a esse tema e depois no final algumas frases aleatórias de língua italiana. No final também eu vou, a gente tem o nosso desafio de duas frases, eu vou falar elas em português e vocês vão tentar colocar aí nos comentários em italiano, tá bom? Não importa se você está começando agora, você vai aprendendo, né? Não tenha medo de errar, tá bom? Vladimir Gueno, veterana. Rodrigo Orlandin. Sou aluno, bravo Rodrigo. Aninha Silva, a primeira aula. Seja bem-vinda, Aninha. A Marilene Oliveira também é a primeira aula. A Roseli Telles. Olha só como tem bastante gente pela primeira vez. A Roseli Telles é a primeira aula. Deixa eu ver quem tem mais aqui. A Marilene Rossi também é a primeira aula. Paulo César, super veterano. A Mônica Azevedo, super veterana. Falta três minutos para a gente começar a nossa aula, tá bom? Gente, hoje eu estou testando um microfone novo, tá? Eu estou com esse aqui de lapela aqui, mas ele não está engatado. Está aqui só para uma emergência. Eu estou com um microfone novo aqui, né? Para trazer mais qualidade para vocês. Eu acabei investindo, a gente acabou investindo aqui num microfone muito bom. Super microfone. Um microfone aí de quase profissional, né? Mas é top esse microfone. Bom, enfim, quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Porque eu ainda não fiz nenhum teste com ele em lives. Então, quero saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Até vou mostrar ele para vocês. É um microfone bem legal, bem bonito. Olha só. Ele fica uma grande de cor, mas a cor não importa, não importa. O que importa é a qualidade de som para que a gente tenha aqui uma aula cada vez melhor para vocês, tá? Não é porque é de graça que tem que ser assim, meia boca, né? Tem que ser bom. Eu sempre dou o meu melhor aqui para vocês, certo? Então, se vocês estão me ouvindo bem, eu vou deixar ele aqui do lado para não ficar na minha frente. Ele é grande, né? E aí vocês me falam aí se estão me ouvindo bem. Dois minutinhos e a gente já começa a nossa aula. Ivan Mazzocco, super veterano e aluno do curso online. Bravo, Ivan. Deixa eu ver quem mais aqui. Roseli Aparecida, fiz os 15 dias. Muito bom. Fiz os 15 dias, né? Nossa Intense Ivan. Foi um sucesso tremendo, tremendo. Eu só tenho a agradecer a todos que participaram. E aí, tá bom o som? Está ótimo. Som e imagem ok. Obrigado, Mari. Obrigado, Jurema. Muito bom. Melhorou muito o áudio. Que legal. Que bom. Fico feliz demais. Que bom. Microfone top. Som está ótimo. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Primeira aula, Maria de Lourdes Custer. Brava, Maria. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda para quem está me conhecendo agora. Eu sou o professor Silvano Formentin. A minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possíveis. E ajudar você a aprender italiano em apenas oito meses usando o método Formentin. O método que eu criei quando eu estava na Itália. E precisei aprender rapidamente italiano para poder trabalhar. Estava sem dinheiro. Precisava aprender rápido. E estava passando dificuldades. Mas aí eu tive que dar um basta nos métodos tradicionais de ensino. E acabei, então, sem querer, criando uma nova forma de estudar italiano. E eu transformei isso num método e passo isso para vocês. O som está espetacular. Lia Góes. Obrigado, Lia. Um minutinho para a gente começar. Nosso tema. Devo começar pela gramática? Já colocaram as hashtags, né? Primeira, super veterano. Muito bem. Enquanto falta aqui um minuto para a gente começar. Eu vou ler aqui dois depoimentos. Lucinéia Franco. Nunca gostei de estudar. Aprender outras línguas, então. Já tentei e achava que não conseguiria. Acompanhei o desafio de 15 dias e estou gostando muito. Me pego no meio do dia pensando e tentando formar frases em italiano. Muito obrigada por despertar em mim o gosto pela língua italiana e pelo estudo. Sua didática é muito boa. Espero conseguir adquirir seu curso. Pois tenho um cunhado italiano e gostaria imensamente de conversar com ele. E não somente através de mímica ou palavras soltas. Brava, Lucinéia. Obrigado. Ela falou aqui do meu curso, né? Meu curso online no momento está com vagas encerradas. Então, no momento, não dá para você... Não dá para... Quem tiver interessado aí, não vai dar. Elza Dias. Estou muito esperançosa de poder absorver conhecimento e poder falar fluente. É óbvio que no início me senti meio insegura e, certamente, com receio de não ser capaz de aprender. Mas, após os 15 dias do desafio com o professor Silvano, praticando todos os dias, agora estou bem mais confiante. Vou me esforçar ao máximo para aprender. Brava, Elza. Deu o nosso horário? Vamos para a aula? Antes, porém, deixe o seu like aí. Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito. E clique no sininho das notificações para receber sempre as notificações das aulas que a gente coloca no ar aqui. De terça-feira, sempre às 19 horas ao vivo, horário de Brasília. E quinta-feira também a gente posta uma aula gravada, que é a aula do Projeto de Estrave. O seu italiano já tem mais de 60 aulas do Projeto de Estrave. São aulas fantásticas aí também, em formato um pouco diferente, uma aula mais curta, com oito frases, cada uma. Mas, antes, eu explico ali um vocabulário, umas palavras, para a gente treinar essas palavras, para você melhorar cada vez mais a sua pronúncia, tá bom? Muito bem, muito bem. Andiamo ragazzi, deixaram o seu like, então, andiamo avanti. Vamos falar um pouquinho do tema antes de entrar nas frases, né? Devo começar pela gramática, Silvano? Sim ou não? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. O que vocês acham? Sim ou não? Devo começar pela gramática? O fato é o seguinte, tá? A maioria dos cursos tradicionais, não todos, mas a maioria deles, a maioria dos métodos tradicionais, isso atualmente, também já há um tempo atrás, isso acontece muito ainda hoje, muito, 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 é prático, né? É o que, infelizmente, predomina nos cursos, nos métodos tradicionais. O foco é a gramática, tá? O foco é a gramática. Então, Silvano, o que será? Será que está todo mundo errado? Só o Duque está certo, Silvano? Bom, eu passei isso na pele, eu estudei gramática, fui para a Itália e aquilo que eu estudei não me serviu. Significa que aquilo não foi bom? Claro que é bom. Tudo que a gente aprende é bom. Porém, quando o seu foco é falar rápido, o seu foco é falar coisas do dia a dia, o seu foco é se comunicar, já, numa viagem para 15 dias na Itália, de 30 dias na Itália, de 2 meses, você não quer decorar regras gramaticais. Por quê? Porque quando você precisar delas, você não vai lembrar das regras. Na hora de você ter um diálogo com alguém, você não vai lembrar das regras. Vou dar um exemplo em português, tá? Quando você escreve alguma coisa, não quando você fala, porque isso a gente não vai perceber, mas quando você escreve alguma palavra que tem acento. Eu escrevi aqui, por exemplo, quando eu fiz aula, gramática. Eu sei que gramática tem acento, eu não lembro da regra. Vocês lembram que tinha um monte de regra? Eu adorava as aulas de língua portuguesa. Todas as minhas professoras de língua portuguesa foram ótimas. Foram pessoas que eu guardo no coração, minhas professoras de língua portuguesa. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler muito. Eu escrevo a palavra gramática e eu não sei por que tem acento ali, mas eu sei que tem acento ali. Eu lembro que a gente estudou as regras de acentuação. São muitas, muitas, muitas regras, né? Palavras oxítonas terminadas em não sei o que lá. Palavras proparoxítonas e terminadas em não sei o que lá. Vou confessar para vocês, eu não lembro de nenhuma regra. Mas se você escrever, escrevo muito bem, obrigado. E sei onde colocar os acentos. Você, você lembra de alguma regra de acentuação? Enquanto você escreve, você tem que recorrer a essas regras? Provavelmente não, né? Difícil, né? Vocês me colocam, vocês colocam aí nos comentários o que vocês acham disso, né? E assim como, é um exemplo, mas existem outras regras também que são assim, né? A gente não lembra das regras, quando a gente está falando, quando a gente está conversando com alguém. Na verdade, no diálogo mesmo, no dia a dia, se fala muito errado. Inclusive, em português e em italiano, né? Aquela conversa em família, a gente infelizmente fala muito errado, né? E a gente tem que se corrigir, se falar um pouquinho melhor. Eu acho legal quando eu vejo meu filho de oito anos conversando e eu percebo que ele usa o plural corretamente, né? E não é comum, não é comum você ver crianças assim. E adultos também, usando o plural de forma correta. E olha que o plural é uma coisa simples, né? Se você colocar o S ali, né? É só usar o plural, né? É uma coisa simples, mas muita gente erra. Mas enfim, não vamos aqui dizer que a gente tem que fazer tudo errado, não é isso? Mas, voltando ao exemplo do meu filho ou de qualquer outra criança, uma criança fala, ouve e escreve já, no primeiro aninho, no segundo ano, no terceiro ano do primário, sem saber o que é um verbo, sem saber o que é um pronome, sem saber o que é um artigo, um pronome possessivo, sem saber o que é uma preposição. É ou não é? Mas ela se comunica, sim ou não? Sim, se comunica, tá? Da mesma forma, a gente tem que fazer quando quer, se você quer aprender italiano rápido, tá? É dessa forma, tá bom? Ok? Eu não quero me estender muito nesse tema. Eu trouxe aqui umas frases que a gente vai trabalhar mais com isso, tá? Dovelho Giuseppe, dovelho Giuseppe, Giuseppe é em câmera. Tá ali no quarto, né? Daí ele fica sossegado lá enquanto eu faço a live, tá? É, Leila, tu lembra, mas pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas pessoas lembram, tá? Pouquíssimas. E na hora que você escreve uma palavra assim, você não bota o acento porque você lembrou da regra. É porque você já sabe aquela palavra, certo? Você sabe que aquela palavra já tem aquele acento. Não é porque você lembrou da regra, entendeu? Na hora, entendeu? Muito bom, Dalva, muito bom. Entenderam? Entenderam, pessoal? O que acontece? Gramática é um pouco maçante, certo? O que acontece? Já vi inúmeros, gente, muitos, não é um, dois, três, muitas pessoas falarem diretamente pra mim que estudaram um ano, dois anos de curso de italiano estudando gramática. Toda aula tinha gramática. Toda aula, o foco era gramática. O foco era gramática. Gramática não pode ter em nada, nada, nada? Pode. Mas não pode ser o foco do seu curso, entendeu? Não pode ser o foco do seu estudo. E essas pessoas relatam que estudaram um ano, dois anos e não aprenderam a falar. O que adianta elas ficar estudando dois anos estudando gramática e não falar? Mas não foi uma pessoa só. Foi dezenas e dezenas de pessoas. Pra vocês terem uma ideia, 40% dos meus alunos, do meu curso online de oito meses, são alunos que já fizeram outros cursos durante um ano, um ano e meio e dois anos e não conseguiram falar italiano. E todos eles, todos, 100%, ou 99%, 98%. O problema foi, estudei só gramática porque os meus professores só me ensinavam gramática, gramática, gramática. E a culpa nem é dos professores, desses outros professores. Eu não estou falando mal de professor, não. É porque o método, é o método que o livro trazia, que a escola indicava, era assim. Ainda é assim na maioria dos lugares, tá bom? Muito bem, Newton, isso aí. Dê o seu like. Vamos para as frases. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Você quer estudar gramática? Tem gente que gosta de gramática, mas é pouquíssima, pouquíssima as pessoas. Se você gosta muito de regras, não tem problema, estude as regras, entendeu? Tem gente que me pede assim, Silvano, me passa aí as regras, por exemplo, das consoantes duplas, né? Das consoantes duplas. Por exemplo, com uma palavra gramática em italiano, abiamo com dois B, gramática com dois M, e outras palavras, tem muitas assim na língua italiana. Gente, são muitas, muitas, muitas regras, muitas. O que é melhor? Aprender com essas regras, que são muitas, muitas, muitas e extremamente difíceis, ou simplesmente ir aprendendo com o contato com a língua, escrevendo, lendo, tendo contato com a língua. Você aprende que abiamo tem dois B, pronto. Você aprende que gramática tem dois M, e assim por diante, entendeu? Gramática é importante, mas não é fundamental. Não significa que quando eu te ensino uma frase aqui nas minhas aulas, você não está aprendendo gramática. Olha só que interessante. Você está aprendendo de forma indireta. Porque, claro, que toda frase tem ali, provavelmente, né? Toda frase vai ter ali um verbo, vai ter ali, talvez, um pronome possessivo, algumas assim, outras não. Vai ter um substantivo, vai ter um artigo, artigo tem muito, né? Vai ter aquele jogo de plural e singular, vai ter, né? Então, você aprende de forma indireta, sem ter que falar aqueles nomes, né? Isso aqui é um pronome indireto. Isso aqui é um não sei o quê, não sei o quê, sabe? Aquelas palavras que só você ouvir aquilo, parece que o seu cérebro se fecha, porque você já não sabe nem o que significa aquela palavra, certo? Putz, um verbo. O que é verbo mesmo? Aí você já engalha ali. Você não sabe nem o que é verbo, né? Algumas pessoas não sabem. O que é um pronome? Só falar na palavra pronome, a pessoa já... Uma preposição. O que é uma preposição? Em português, alguém sabe o que é uma preposição? Vai ter gente que sabe, mas a maioria não sabe. Mas não significa que as pessoas não usem as preposições, né? A gente usa. Às vezes, de forma errada também, em português, né? Como vou ao banheiro ou vou no banheiro, tá? Preposições é um assunto também bem recorrente, né? Na língua italiana. É uma recorrente que eu quero dizer assim. Muitas pessoas têm dúvidas. Gente, preposições... Só a preposição dá. Tem 23 usos possíveis. E não tem tradução para a língua portuguesa. Como é que a pessoa vai querer aprender preposições seguindo regras? É extremamente difícil. O que é que é aconselhável aprender na prática, no contexto, junto com os nomes, junto com os verbos, junto com os substantivos, nas frases, no contexto, entendeu? Aprender que vá do al-restaurante, eu uso o al-restaurante. É ok. Por quê? Porque se usa assim, todo mundo fala assim. Entendeu? Aprendi? Aprendi. Vá do al-restaurante. Sem a regra, por que está aquele al ali? Não sei. Às vezes não tem regra. Às vezes tem regra, mas a regra de uma forma e o italianos usa de outra. Isso tem muito também em preposições, por exemplo. Eu sei que vá do ateatro, eu tenho que falar ateatro. E não vou colocar outra coisa no lugar do a. É por quê? Porque é ateatro. Por quê? Porque os italianos usam assim. E vá do enchantro. E etc, etc, etc. Tá bom? Andiamo, ragazzi. Vamos lá. Então, o foco não é gramática. Para vocês terem uma ideia, dentro do meu curso, dentro do meu curso, meu curso online de oito meses, nos primeiros quatro meses de curso, a metade do curso, certo? Tem aí mais ou menos só, sei lá, 10% de gramática só. Plural e singular, que é facílimo. Tem artigos, porque não é difícil também. E é pré-requisito para aprender as outras coisas mais para frente, digamos assim. E basicamente isso aí, mais alguma outra coisinha simples, certo? Os primeiros quatro meses, na metade do curso, é só o que tem de gramática. Para vocês terem uma ideia. Tá bom? Muito bem. Ney prime quatro meses. Não deve preocuparte com o estúdio da gramática. Ney prime, nos primeiros. Ney prime quatro meses. Repita. Fez sentido tudo isso que eu falei para vocês? Coloca nos comentários, eu quero saber. Fez sentido? Fez sentido? Se isso fez sentido para você, lembre-se de deixar o seu like aí, de compartilhar a aula também com alguém, tá bom? Ney prime quatro meses. Não deve. Tu não deve. Preocupar-te com o estúdio da gramática. Com o estúdio da gramática. Atenção aqui para as pronúncias. Deixa eu ver aqui. Ney prime quatro meses. Com o i aqui, né? Não deve preocuparte. Esse ti. Pronúncia pura do ti. Leite quente da dor de dente. Tem algum paranaense aí? Leite quente da dor de dente. Pronúncia pura. Preocuparte. Ok? Sim, né? Faz muito sentido. É isso aí. Não deve preocuparte com o estúdio da gramática. Frase inteira agora depois de mim, tá? Repete a alta voz depois de mim. Ney prime quatro meses. Não deve preocuparte com o estúdio da gramática. Professor Raimunda está falando assim. Professor Silvano, amo suas aulas. Faz sentido tudo que você ensinou. Muito bom, Raimunda. Eu vi que muita gente colocou aqui também. Seu método é ótimo. Andrea Luisa Elias. Muito bom. Concordo plenamente. Glória, Angela Molo. E aí o que acontece, gente? Sabe o que acontece? Aí a pessoa estuda um ano. Se ela foi muito persistente, disciplinada, ela estudou dois anos com um método focado em gramática. E ela não consegue falar o que acontece, qual é o sentimento. Ela nunca vai pensar assim. Ah, o método é errado. O método da escola é errado. Ela vai pensar que ela está fazendo alguma coisa errada. Ou que ela não tem capacidade. A pessoa vai pensar assim. Eu não tenho capacidade. Estudei dois anos e não aprendi. Aí você mata a vontade da pessoa de aprender. Certo? Você mata a vontade da pessoa de aprender. Já tive já um professor de inglês. Olha só. Brasileiro professor de inglês. Que um dia me falou pelo Facebook. Uma mensagem no Facebook. Falou assim. Olha, eu estudei. Professor professor de inglês. Eu quis aprender italiano. E tinha um italiano aqui. Um italiano mesmo. Nato. Que morava no Brasil. Ali na quadra que ele morava. Minas Gerais. Era isso. Não sei a cidade. Ele falou assim. Olha. Aí fui aprender com esse italiano. Que morava no Brasil. E ele nas primeiras oito aulas. Ensinou. Já começou na primeira aula. Dando verbo. Na segunda aula. Dando pronome. Depois preposição. Depois artigo. Depois sei lá mais o que. Só gramática. Na oitava aula. E o cara é professor de inglês. Na oitava aula. Ele sentiu que não tinha aprendido nada. Cansou. Desistiu. E parou. Desistir e parou é redundante. E é uma pena isso. Porque de repente a pessoa. Acaba nunca mais tentando. Aprender italiano. Você mata a vontade dela de aprender italiano. Então. Nos primeiros quatro meses. Você não deve se preocupar. Com o estudo da gramática. Ok. Nem prime quatro meses. Mese com hino final é meses. É plural. Não deve preocupar. Com o estudo da gramática. Viu que eu dei uma pinceladinha. Sabe. Você aprende de forma indireta. Acabei de falar para você. Aqui. Mese com hino final é plural. Isso é fácil. Você pega isso. Entendeu. Agora eu não vou falar aqui. Palavra por palavra. O que é isso aqui. Não. Isso aqui é um verbo. Isso aqui é um pronome. Isso aqui é um substantivo. Isso aqui é um artigo. Não. Não vou falar isso. Isso mata a vontade de qualquer um de estudar. Frase dois. Em realta. La tua attenzione. Dovrà essere concentrata. Sulla pronuncia. E sull'ascolto delle frases. Imparando la gramática. In modo indiretto. Ok. Aquilo que eu falei antes. Tá. Vamos lá. Vou repetindo pedacinho por pedacinho. Em voz alta. Tá. Sempre em voz alta. Em realta. Em realta. Em realta. Em realta. La tua. La tua. Attenzione. Onde tem esse zê aqui. Tem sonho de tê. Si vou pizza. Então se você faz pizza. Você faz assim. Fala. Attenzione. Em realta. La tua attenzione. Dovrà essere. Concentrata. Muito bem. Pra quem tá começando aqui. Nós temos o cê. Que tem sonho de i. Tem algum gaúcho aí? O sonho de. Tchê. Mas ba. Tchê. Cê. E o sonho de. Tchê. Dovrà essere concentrata. Sula pronuncia. Pronuncia. Também tem o se i. Aí tem sonho de cê. No caso. Se e sonho de cê. Se i sonho de. Cê. E sull'ascolto. Tê sopra o sonho de l também. Sull'ascolto. Delle frasi. E sull'ascolto. Delle frasi. Una frase. Dúe frasi. Imparando la gramática. In modo indiretto. Pegando aqui. Pouquinho e pouquinho lá. Imparando la gramática. In modo indiretto. Ó. Tem gaúchos aí. Ladimi. Andrea Emi. Se eu vou nessa aula. É ao vivo. Sim. Estamos ao vivo. Ao vivo. Se é uma indireta Irene. Estamos ao vivo. Mas não se preocupe. A aula vai ficar depois também. Disponível no YouTube. Assim como estão as minhas outras lives. Do ano passado. E tudo mais. Estão. Estão. Estão aí para vocês no YouTube. Tem. Sei lá. Trezentas aulas aí já no meu canal. Estamos quase chegando a. Cem mil pessoas. Então. Se inscreva aí. Para a gente chegar de uma vez a cem mil pessoas. Que eu estou. Ficando um pouco ansioso já. Então vamos lá. Frase inteira é grande. Mas a gente consegue. Vamos fazer duas vezes. In real. Tá. La tua atenção deve ser concentrada. Sula pronúncia. E su l'ascolto das frases. Imparando a gramática. In modo indiretto. Vai. Vamos lá rapaz. Em voz alta. Em voz alta. Eu sei que tem gente que não repetiu em voz alta. Não tenha vergonha. Não tenha medo de errar. O medo gente. O medo impede muita gente. De fazer muita coisa. Tá. Não tenha medo de errar. Então vai te jogar. Em voz alta. 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 Muito bem. Na realidade, a sua atenção deverá ser concentrada ou estar concentrada na pronúncia e na audição das frases, aprendendo a gramática de forma indireta. Ok? Sou aluno do curso e não sabia dessa aula. Irene Rodrigues. Estamos aqui já há três anos fazendo aulas ao vivo toda terça-feira. Eu conto com você, inclusive, para a próxima aula, a aula de semana que vem. Tem um link aqui na descrição dessa aula, tanto no YouTube quanto no Facebook. Também estamos ao vivo no Facebook. Tem um link para você clicar depois no final para ir para a aula de semana que vem e definir lembrete lá, tá bom? Você clica no botãozinho lá de definir lembrete. Já pode até colocar lá algum comentário. Já pode deixar lá na aula de semana que vem. Já pode definir lembrete, tá? Assim o YouTube lembra você. Então, em realta, na realidade, a tua atenção e a sua atenção deverá ser concentrada, deverá ser concentrada ou deverá estar concentrada. Porque é ser ou estar. E, nesse caso aqui, as duas traduções funcionam bem, né? Sua pronúncia. Na pronúncia e na audição das frases, tá? Sul ascolto das frases. Imparando a gramatica em modo indiretto, aprendendo a gramatica de forma indiretta. Frase 3. Ricordati que um bambino de 7 anos sabe falar bem, mesmo que não tenha mai estudiado os verbos, as preposições, ou os pronomes, etc. etc. Hum? Olha só. Amanda Nassir fala assim. Comecei a estudar tem dois meses e já estou conseguindo falar bastante coisa brava. Um aplauso aí pra Amanda. Isso aí, Amanda. Estudar da forma correta, você aprende sim. E rápido. recorda-te que quem está começando de CHE tem som de que, tá bom? Recorda-te que um bambino, uma criança, um garoto, uma garotinha, um bambino de 7 anos, de 7 anos, sabe falar bem. Anque, mais uma vez aqui, CHE são de que, Anque, que significa também. Anque se nona mai estudiato i verbi, mais significa nunca, tá? Anque se nona mai estudiato i verbi, mesmo que nunca tenha estudado os verbos, tá? Esse Anque, eu traduzi pra mesmo aqui, tá? Às vezes a gente pode traduzir ele também pra palavra mesmo, né? Anque se nona mai estudiato i verbi, mesmo que nunca tenha estudado os verbos, ok? as preposições ou os pronomes, le preposizioni oppure i pronomi, ok? Muito bem, frase inteira, agora depois de mim, devo falar a frase inteira, você vai repetir em voz alta, ok? Ripete ad alta voce, va bene? Ricordati que un bambino de 7 anos sa parlare bene, anche se nona mai estudiato i verbi, le preposizioni oppure i pronomi, a Roseli aparecida fala assim, estarei aqui toda terça, ok? ok, Roseli, tarefa pra vocês, tem tarefa aqui também, pra aula de semana que vem, de terça-feira, convidem 3 pessoas, tá bom? Convidem 3 pessoas pra participarem aqui, tá bom? Esse conhecimento, vamos, vamos, não vamos ser egoístas, né? queridos conhecimentos aqui só pra nós, vamos passar pra mais pessoas, assim como eu faço, passando aqui pro maior número de pessoas possíveis, eu quero que vocês também façam isso, né? Então, convidem 3 pessoas pra aula de semana que vem, tá bom? Muito bem, tá bom? oppure i pronomi, vai! Lembrise que uma criança de 7 anos sabe falar bem, mesmo que nunca tenha estudado os verbos, as preposições ou os pronomes, ok? 4. Iniziare um curso estudiando a gramática é più difícil e più noioso, Iniziare, esse z tem som de tê, igual pizza, então iniziare, 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 un curso, atenção que aqui é o, tá? Letra o, letra o de o, olha cara, iniziare um curso, né? Começa com letra o, di ocenti, Iniziare um curso estudiando a gramática é più difícil, più significa mais, tá bom? Più significa mais, é più difícil, é mais difícil, é più noioso e mais chato também, tá? Uma coisa noiosa é uma coisa chata, ok? Repete depois de mim aí, vai lá, ó, Iniziare um curso estudiando la gramática é più difficile e più noioso, vai! Muito bem, Começar um curso estudiando gramática é mais difícil e mais chato, tá bom? Gente, a gramática, ela vai ter a sua vez depois, depois, quando você já estiver lá, por exemplo, meus alunos, já lá no quinto mês, mas eles já estudaram muito, muito, muito conteúdo, quatro meses, com três aulas por semana, com dezenas, centenas e centenas e centenas de frases, então já tem vocabulário, eles já estão com o ouvido extremamente habituado com a língua, eles já falam muito, eles já sabem a pronúncia de muita, muita, muita coisa, aí sim, lá, depois até você vai querer, talvez até aprender um pouquinho de gramática, né, mas porque você já tem uma base muito forte, muito legal já, aí depois, na hora certa, quando ela vier, vai ser até mais fácil de aprender, porque você já tem bastante conteúdo, entendeu? Cinco, iniciar um curso estudiando gramática é ineficiente, iniciar um curso estudiando gramática é ineficiente. De novo, iniciar um curso estudiando gramática é também ineficiente. Ineficiente, porque sei, tem som de ti, lembra que eu falei antes? Então, começar um curso estudiando gramática é também ineficiente, ineficiente, ok? Seis, importante agora, coisa dovete fare em vez de estudiar só lula gramática. Ah, pois é, então, se não é para começar com gramática, é para fazer o quê, Silvano? Cosa dovete fare, o que vocês devem fazer, coisa dovete fare, tá? Dovete é vocês devem, ok? Tem alguém aqui atrás de mim, vocês estão vendo alguém atrás de mim? Não, acho que não, né? Acho que não, eu achei que tinha alguém aqui, mas acho que não tem ninguém, Então, vamos continuar, vamos? Ou eu olho para trás e vejo se tem alguém, estou com medo agora, será que é um fantasma? Será que está aqui atrás de mim? Olha só o nível do guri, olha só o nível do guri, porque aqui a gente fala guri, né? Aqui no sul a gente fala guri. O guri, o gurizinho, botou uma camisa aqui de bola polo, deixou o cabelo com gel para aparecer na live, é isso? É, então dá um oi pelo menos, dá um tchau, aqui eu uso o microfone novo, estava querendo usar. Oi. Tchau, ragazzi, fala. Fala alguma coisa, não, não é para botar o fone, deixa eu ler. Fala, aqui ó, dovete ascoltar, cosa dovete fare, vai? Cosa dovete fare? Invece de estudiar solo la gramática? Continua lendo. Invece de estudiar solo la gramática. La gramática. 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 não é para errar, ninguém está surdo. Gramática. Gramática. Então, o que vocês devem fazer ao invés de estudar somente gramática? Cosa dovete fare? Lembra? Dovete fare é vocês devem fazer, tá? Dovete. Dovete fare. Dovete é vocês devem, tá? Cosa devo fare? Devo fare. E eu devo fare? Cosa devo fare? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Cosa dovete fare? O que vocês devem fazer, tá bom? Como eu estou falando para um monte de gente, então é vocês. Então é dovete, tá? Cosa dovete. Invece de estudar somente gramática. Entendeu? Porque eu estou falando só para ele. Aí é deve. Eu devo fare. Tu deve fare. O que vocês devem fazer ao invés, então, de estudar somente gramática? Frase sete. Dovete. Oh, vocês devem. Significa dovete, in italiano. Dovete ascoltare le frasi in italiano diverse, diverse, diverse volte. Va bene? Dovete ascoltare le frasi in italiano diverse volte. Repito? Dovete ascoltare. Allí, ó. Dovete. Dovete ascoltare le frasi le frasi le frasi in italiano diverse volte. Muito bem. Ascoltare. Ascol ascol Muito bem. O L da língua italiana, viu? Ele faz certinho. Ascoltare diverse volte. Fala polso. Polso. Calcanho. Calcanho. Volte. Volte. Ascoltare. Ascoltare. Molto. Molto. Il. Il. Il cane. Il cane. Il cane fa baubau. Il cane fa baubau. Agora eu te faço umas demandas aqui. Espera aí. Um paio de domande. Como é que fala a muca? Bravo. La muca fa mo. Como é que fala o cane? Au au. É. Au au português ou baubau em italiano. Como é que fala o trenino? Il trenino fa ciuf ciuf. O trenzinho faz ciuf ciuf. Muito bem. Dovete ascoltare ascoltare le frasi in italiano diverse volte. Repita. Dovete ascoltare. Eu vou fazer junto com você. Dovete ascoltare le frasi in italiano diverse volte. Isso. In italiano. In italiano. Andiamo avanti, ragazzi. Então, lembrem-se. Vocês devem ouvir frases in italiano várias vezes. A mesma frase. Dovete anche ripetere queste frasi ad alta voce. O que a gente faz sempre aqui? Por isso que eu peço a vocês sempre sempre falarem em voz alta. Não é pra pra bonito. É porque tem uma função. Dovete anche ripetere queste frasi ad alta voce per allenare ancora di più l'apparato vocale. Vamos ver se tem alguma pronúncia aqui. Dovete, ok? Anche se é a questão de que? Eu já falei. Ripetere queste frasi ad alta ad alta como se fosse uma palavra só e lembra do som do L aqui, tá? Ad alta O que tem esse D aqui? Porque eu tenho aqui o A e depois tem uma palavra que começa com A também. Então, a gente mete um D ali, tá? Se chama D eufônica. O nome não importa. A gente usa assim, tá? Quando tem, por exemplo, hábito adalpinano. Moro em Alpinano. Hábito a porque se for em Milão hábito a Milano. Mas, como eu morei lá no lugar primeira vez que eu fui pra primeiro lugar que eu morei na Itália era um lugar chamado uma cidadezinha chamada Alpinano. Então, começa com A. Então, hábito se eu quer dizer que eu moro, né? Hábito ad Adalpinano. Só pra só pra pra poder falar melhor. Pra ser mais fácil de falar. A gente coloca o D porque daí é mais fácil de falar. Porque não repete o A A. Hábito A Alpinano. Hábito A Adalpinano. Enfim, é uma ferramenta pra melhorar a falar. Ad alta voce per allenar ancora de mais o aparato vocale. Não tem que servir de pronúncio aqui. Vou falar a frase inteira e vou repetir a voz alta. Dovete anche repetir estas frases ad alta voce para allenar ancora de mais o aparato vocale. Vai. Vai. Qual é agora? Dovete anche ripetere ripetere queste frases ad alta voce per allenar ancora de più o aparato vocale. L'apparato vocale. L'apparato vocale. Muito bem. Justo? Vocês devem repetir estas frases em voz alta para treinar ainda mais o aparelho fonador. Ok? A gente tem que treinar o aparelho fonador. A gente sabe falar a informação por exemplo escovar o dente. Você sabe escovar o dente. A informação de como o seu cérebro vai mandar os impulsos para o seu braço para escovar o seu dente estão ali. Estão ali no seu cérebro. Certo? Mas também existe uma coisa chamada memória muscular que vai te ajudar também. Então você escova com a mão direita mas se você for escovar com a mão esquerda já vai ter problemas. Então você vai ter que treinar tem que treinar o seu braço que não está acostumado a fazer aquilo. Você tem que treinar o aparelho o aparelho fonador para falar. Certo? Já vai? Vocês devem repetir estas frases em voz alta para treinar ainda mais o aparelho fonador. Ok? Quem gostou do visual do Giuseppe deixa o like. Lembre-se deixou o like aqui. Frase 9. Per imparar bem é também importante escrever todas as frases no quaderno. Para imparar bem é também importante escrever todas as frases e sul quaderno. É colocado sul quaderno. Ok? Sul quaderno. Meu caderno personalizado aqui. Olha que legal. Muito bem. Per imparar bem repita é é anche importante o A sempre bem aberto na língua italiana é importante escrever atenção escrever 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 tutte le frases sul quaderno. Quaderno tem o som como se fosse assim o 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 quaderno. seu A tem o som de Quá 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 Sala vai ficar salva Tatiana Silva Vai Tatiana Ele é muito fofo Obrigado sou eu? Ah Giuseppe Bravo Giuseppe Vai ficar gravado Por que vai ficar gravada? Porque eu quero que você assista de novo Ah Silvana eu já assisti e você assiste de novo Gente vocês estão ouvindo o que eu tô falando aqui Tem que escrever, tem que repetir várias vezes, né? Falar em voz alta, então assistam novamente, tá? Onde pega essas frases? Aqui na aula estão essas frases. Você pode depois ir dando pause. Depois que a aula acabar, você vai dando pause e vai copiando para o seu caderno, tá? Repitam em voz alta, então, depois de mim. Perimparare bene, è anche importante, scrivere tutte le frasi sul quaderno. Agora eu fui lá para tentar escopar o dente com a outra mão, internato. Errado? Eu escovei com essa, né? Tu conseguiu escovar com a esquerda, certinho? Uhum. Mas foi exatamente igual a escovar com a direita? Não. Não, viu? É. Porque a direita está mais treinada, no teu caso, né? É isso, não é só assim, né? Mas a outra tinha que ficar... É, é mais difícil, né? É. Ele foi lá testar, viu? Foi lá testar o pavolone. Emerson Capela, um abraço de Bérgamo. Aqui já são meia-noite 46. Que legal, o Emerson está lá na Itália, em Bérgamo. Frase 10. Escreverle frase sul quaderno, aiuta il cervello a memorizzare più velocemente. Ok? Então tem um porquê. Por que escrever as frases no caderno? Porque isso ajuda o seu cérebro a gravar mais rápido. E por quê? Porque a escrita, gente, ela é uma ferramenta que estimula demais o cérebro. Ela estimula mais do que só falar em voz exata. Falar é extremamente importante. Mas a escrita estimula mais. Ouvir é extremamente importante. Você precisa falar e ouvir para aprender. Mas escrever é muito potente. Porque estimula várias partes do cérebro ao mesmo tempo. Tá? Então quando você olha para algum lugar, ou seja, o seu sentido da visão, uma partezinha lá no seu cérebro é estimulada. Quando você pega alguma coisa com a mão e sente se está frio, se está quente, se é liso, se é áspero, né? Outro sentido, né? Nossos cinco sentidos. Essa informação vai para o nosso cérebro em uma partezinha do cérebro. E é estimulada uma parte do cérebro lá. Quando você ouve alguma coisa, a mesma coisa. Agora, quando você escreve, quando você sente o sabor também de algum alimento, né? Então essa informação é trabalhada em uma parte do seu cérebro. Quando você escreve, usa a mão mesmo para escrever, num caderno, com lápis ou caneta. Né? Igual os Flinkston não valem, né? Na pedra não, assim com formão não. Com caneta e lápis, né? Sabe lá, se não vale também. Quando você faz isso, várias partes do seu cérebro são estimuladas ao mesmo tempo. Então é um estímulo muito bom, né? Para você aprender mais rápido e ajuda muito na memorização, tá? E é um hábito que as pessoas estão deixando muito de lado. As pessoas não escrevem mais, né? As pessoas não escrevem mais. A gente tem que retomar esse hábito. Scrivele, le fras, le fras, sul quaderno, aiuta il cervello a memorizzare più velocemente. Vamos aqui para as pronúncias. Scrivere, scrivere, já falei antes. Le fras, sul quaderno, já falei antes. Aiuta il cervello. Atenta, só para essa palavra. 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 Então, você tem que retomar, né? Atenta, só para essa palavra. Frase inteira, depois de mim. Scrivere, le fras, sul quaderno, aiuta o cervello a memorizzare più velocemente. Muito bem, repetiram? Então, escrever as frases no caderno ajuda o cérebro a memorizar mais rápido. Frase 11. Ricordatevi, lembrem-se. Ricordatevi, ricordatevi. Se volete, se vocês querem, ricordatevi. Lembrem-se, para vocês se lembrarem. Ricordatevi, se volete, se vocês querem, se volete imparare a parlare. Repetiu? Dovete, vocês devem. Dovete significa vocês devem. Dovete pronunciare le frasi sempre ad altavoti. Isso é tão importante que eu trouxe aqui. Mais uma frase falando sobre esse assunto. Depois tem mais outra, ainda 12 também é. Eu trouxe antes lá, qual era a 8. E eu trouxe de novo aqui, porque isso é muito importante. Então, repita em voz alta. Ricordatevi, se volete imparare a parlare. Dovete pronunciare le frasi sempre ad altavoti. Por que, Silvano, que eu insisto? Por que tu insiste nisso? Deixa de ser chato, cara. Eu insisto porque eu sou o raro. Porque eu acho que são raros os professores dessa forma. Que tem esse sentimento. Eu quero que vocês aprendam de verdade. Não estou aqui só para passar o conteúdo e deu. Não estou aqui para ganhar like. E seguidores no canal. Claro que eu gosto disso e peço, porque isso me ajuda. Mas o principal objetivo é que vocês aprendam de verdade. Tá? Vocês tenham resultado. Tenham resultado de verdade. Então, ricordatevi. Se volete imparare a parlare. Dovete pronunciare le frasi sempre ad altavoti. Vai. Conseguiu? Ad alta. Ad alta voce. Voce. Silvano, pode pronunciar presunto em italiano? Tenho um pouco de dificuldade com o som. Tenho um pouco de dificuldade com o som. Proxuto. Proxuto. Tá? Presunto. Proxuto. Proxuto. Por que que é proxuto? Como é que se fala isso? Assim, ó. Proxuto. Tá vendo? Proxuto. Proxuto. Por quê? Porque esse aí tem som de x. No caso, som de xi aqui. Tá? Mas tem o xi e depois tem o u. E esse i no prosxuto, ele é quase imperceptível. Então, você fala prosxuto. Prosxuto. Mas é prosxuto, né? Prosxuto. Prosxuto. Mas esse i é muito imperceptível. Então, você fala prosxuto. Tá ok. Tá? Prosxuto. Prosxuto. Prosxuto crudo, que é o cru. Ou prosxuto coto, que é o cozido. Prosxuto crudo de Parma. Hã? É preço de ouro aqui no Brasil. Andiamo avanti? Aqui você tá ok? A 11. Recordatevi. Se volete imparare a parlare, dovete pronunciare le frases sempre ad alta vorte. Então, lembrem-se. Se vocês querem aprender a falar, devem pronunciar as frases sempre em voz alta. Doditi, piu, spesso, pronunci, le frases ad alta vorte. Melhor é. Ok? Quantas vezes? Quantas vezes mais você puder, melhor fica, né? Fica melhor. É melhor pra você aprender. Tá bom? Márcia Arruda. Estou fazendo o curso e tenho seguido o método corretamente. E tenho aprendido muito. Obrigado, professor. Grazie a te, Márcia. Repita em voz alta. Aqui tem uma pronúncia interessante. que eu não expliquei nessa aula ainda, que é o GLI. GLI tem som de LHI, tá? Pra quem tá começando, ó. GLI tem som de LHI. Por isso, melho. Melho. Família, alho, bagalho, conilho. Então, melho. Tá bom? Pio, spesso, pronunci, le frases ad alta vorte. Melho é. Repita. Repita. Pio, spesso, pronunci, le frases ad alta voce. Melho é. Andiamo avanti, ragazzi. Muitas vezes você pronuncerá as frases in voz alta. Melhor. Se tudo isso que eu dito há senso, condivide esta lezione, ragazzi, amici. Se tudo isso que eu dito há senso, repita? Se tudo isso que eu dito há senso, condivide esta lezione. Fátima Ribeiro, eu estou fazendo o curso, gostando muito, parabéns. Brava, Fátima, obrigado. Se tudo questo, che vi o detto, há senso. Que vi o detto. Silvana, o que é isso? Que vi o detto. O detto é eu disse. Tá? Agora, quando eu falo vi o detto é eu disse a vocês. Tá bom? Ou para vocês, como eu botei ali embaixo, tá? Então, se tudo isso que eu falei a vocês ou para vocês faz sentido, né? Há senso significa literalmente tem sentido, né? Em português, faz sentido, porque a gente usa o faz e não tem, né? Não é errado também falar, ó, isso não tem sentido nenhum. Mas a gente costuma falar, isso não faz sentido, isso faz sentido. A gente usa o faz, né? O fazer, né? Que vem da palavra fazer. Então, isso faz sentido. Faz sentido tudo isso que eu falei para vocês até agora? Então, compartilhem essa lição. Ok? Se tudo questo, che vi o detto há senso, condividete. Condividete significa compartilhem. Ou vocês compartilhem. Questa lezione. E se eu usei do lezione, tem a gente tese igual a pizza. Então, lezione. Se tudo isso, que eu vi o detto, há senso, condividete questa lezione. Vai! Muito bem. Se tudo isso que eu falei para vocês faz sentido, compartilhem essa lição. E convidem três pessoas para a aula da semana que vem, ok? Tarefa. Isso é tarefa para casa, para vocês. Além de rever esse material. Assista a aula de novo. Assista. Não custa nada. Assista de novo. Está lavando uma louça. Está fazendo alguma coisa. Está no carro. Você consegue assistir. Pelo menos para ficar treinando o ouvido. Repetindo em voz alta as frases. Per favore. Vorrei uma botiga d'água natural. Agora aqui. A partir da frase 14. A gente traz aqui só umas frases aleatórias. São três frases aleatórias agora. Três ou quatro. Não lembro mais como é que está ali. Per favore. Vorrei uma botiga d'água natural. Não, são três. Per favore. Vorrei uma botiga d'água natural. Repita. Condividerou. Condividerou esta lezione. Per favore. Vorrei uma botiga. Atenção para a pronúncia pura do ti. Botí. Botí. Lembra daquele cara. O botini. Aquele do canal de vendas. Botini. Então a botí. Ti. Botilha. 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 Eu já liço onde li como eu expliquei antes. Então botilha. Significa garrafa. Botilha d'água naturale. Uma garrafa de água sem gás. Tá bom? Botilha d'água naturale. Per favore. Vorrei uma botilha d'água naturale. Repetiu? Per favore. Vorrei uma botilha d'água naturale. Por favor. Gostaria de uma garrafa d'água sem gás. Ok? Repetiu? Alguém sabe aí como é que é água com gás em italiano? Vamos ver. Fazer um teste. Lucélia Varela. Faz muito sentido as suas aulas. Maravilhosas. Obrigado, Lucélia. Thelma Silva. Estou assistindo sua aula todas as terças-feiras. Obrigado. Temos também a aula quinta, tá? Quinta-feira. A gente não teve na semana passada. Porque foi a aula de boas-vindas dos novos alunos. E nas outras duas. Porque foi o desafio lá. O nosso intensivão de 15 dias, né? Então a gente já faz três semanas que a gente não tem aula do destrave. Mas já está gravadinha a aula do destrave dessa semana. E vocês vão adorar. Tá bom? Quinta-feira às 19 horas tem a aula do destrave, tá? Alguém sabe como é que é água? Alguém quer tentar chutar aí? Gassata. Brava. Água. Água. Gassata. Gassata. Frizzante. Frizzante também. Pode ser. Uhum. Não é para botar aqui nos comentários. Não vai prejudicar os outros alunos, tá? Tá bom? Vamos lá. Ah, não é. Na verdade é. Dessa vez é. Não tem esse vão que não era, né? Aqui pode. Vamos lá. Então, ó. Se eu vou dar continuada ao destrave, vou, vou, vou. Já tem mais duas aulas escritas. Que era para me ter gravado hoje, mas não deu tempo. Mas, enfim. Já tem. Já tem mais aulas do destrave. Sim. Já tem um monte de temas também que eu já estou pensando para as aulas do destrave, tá? Onde posso pegar um táxi? Como é que eu falo isso em italiano? Coloquem nos comentários. Não tenham medo de errar, tá? Non avere paura de esbalhare, ragazzi. Não precisa ter medo de errar. Non avere paura de esbalhare, ok? Muito bem. Como é que é isso? Vamos lá. Já está a gente colocando aí, ó. Onde posso pegar um táxi? Como é que eu falo isso em italiano? Escrevam nos comentários. Vamos lá. Você tem gente colocando aí certinho, ó. Isso. O Paulo já colocou certo. Antônio também. Ladmir também. A Ladmir também. Ladmir do Rio Grande do Sul. Antônio Silva também. Arnaldo também já colocou ali. Muito bem. É isso aí mesmo, né? Isso é fácil, né? Léa Maria. O que significa sorelle? Sorelle significa irmãs, tá? Irmãs. Aquela pessoa que... Aquelas pessoas... Aquelas mulheres que são filhas dos mesmos pais que eu. Tá? Pra ficar claro. Não é as irmãs da igreja. Tá? Aí é suore. As irmãs lá da igreja. A gente fala suore. Suore. Com più donne sempre meno suore. Tá na música ali italiano, né? Do Toto Coutinho. Sorelle. Sorelle é irmãs, né? As minhas irmãs. Mie sorelle. Onde posso pegar um táxi é... Dove posso prendere um táxi. Como muita gente colocou aí certinho. Muito bom. Dove posso prendere um táxi. Atenção para a pronúncia dessa palavra aqui. Ó. Então eu vou estar aqui pretinho assim, ó. Vou... Vou fazer assim bem bonitinho, ó. Prendere. Prendere. Porque eu sei que você quase errou. Dove posso prendere um táxi. Tá bom? Repite em voz alta. Dove posso prendere um táxi. De novo. Dove posso prendere um táxi. Dove posso prendere um táxi. Muito bem. De novo. Dove posso prendere um táxi. Agora, tem uma outra forma de falar táxi na Itália. Vocês sabiam? Tem uma outra forma. Que é essa aqui, ó. De bastante comum também. Tá? Então eu posso falar também isso aqui. De repente quem está na Itália, de repente, já ouviu assim, né? Tá certo. Você também não está errado, não. Então você pode falar táxi. Ou você pode falar... Dove posso prendere um táxi. Tá bom? Táxi. Isso mesmo. Um táxi. Como é que eu vou lembrar dessa palavra? Se você fala um táxi. O saci perere. É o saci perere. É o táxi. Táxi perere. Né? É o tio jaci. Eu tenho um tio que chama jaci. Então, pra você não esquecer mais a pronúncia dessa palavrinha, né? Táxi. Táxi. Sempre que tiver esse assunto, esse assunto, não, esse acento aqui, ó. Tá? Deixa eu botar aqui. Esse acento aqui, ó. Que é o famoso acento da crase. Tá? Deixa eu montar bem pra vocês verem. Aí a gente pronuncia forte daí essa vogal, tá? Quando ela tem esse acento aqui. Deixa eu botar aqui. Ó. Estão vendo ali? É o famoso acento da crase ali, né? O grave, tá? Então, táxi. Como, por exemplo, também, ó. Café. Né? Por que que per quê? Tem esse emuxo no final. Porque o acento é diferente. Ó. Per quê. Tá bom? Per quê. Ó. Tá vendo? Café. Ó a diferença. Per quê. Táxi. Ó. O i forte. Táxi. Tá? Beleza? Aprenderam essa, hein? Então, também tem essa palavra aí que pode ser usada. Táxi. Então, eu posso prender um táxi. Usa táxi. Tá ótimo. Mas, se um dia você ouvir alguém falando táxi, você sabe o que que é. Mais uma palavra. Gazata ou gaçata. As duas formas, tá? As duas formas. Eu já ouvi as duas formas, tá? Na Itália. Frase 16. Sediti. Perdi os meus documentos hoje de manhã. Como é que eu escrevo isso em italiano? Perdi os meus documentos hoje de manhã. Como é que eu escrevo isso em italiano? Enquanto isso, já vai deixando o seu like aí. Se inscreva no canal. E clique no sininho das notificações, tá? Pra receber sempre o aviso quando a aula tá começando terça-feira. E também quinta-feira. E os outros vídeos que eu coloco por aqui, tá? Quinta-feira temos aula do projeto de Strav também. Às 19 horas, tá? 16. Perdi os meus documentos hoje de manhã. Perdi os meus documentos hoje de manhã. Como é que eu falo isso em italiano? Vamos lá? A gente vai fazer essa frase aqui. E depois uma revisãozinha rápida de todas as frases, tá? Perdi os meus documentos hoje de manhã. Como é que eu falo isso em italiano? Arnaldo começou bem. Muito bom. Faltou colocar o hoje de manhã, Arnaldo. É os meus, tá? Os meus. Não tenho medo de errar quem tá começando. Não tenho medo de errar. Ivan, olha o peço. Tá certo, Ivan. Não tá errado. Eu vou colocar diferente ali um pouquinho, tá? Isso, Vladimir. Tá quase certo também. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo colocando aí. Todo mundo colocando aí. Ó, tem a palavra meus ali também, tá? A gente tá esquecendo de colocar o meus ali. Perdi os meus documentos hoje de manhã. Vamos lá? Posso escrever? Perdi o perso, né? O perso. O que? Os meus documentos. Então, os e. Meus. Miei. I miei. Documentos. Documenti. Com i no final porque tá no plural. Então, documentos. Documenti. Se fosse um documento. O perso. Il mio documento. O perso. Aí com L. Il. Porque daí é o. Singular. O perso. Il mio documento. Poderia falar direto o nome do documento, né? Daí, nesse caso, por exemplo. O perso. Il mio passaporto. Por exemplo. O perso. Il mio passaporto. Tá? O perso. I miei documenti. Hoje de manhã. A forma mais legal que a gente pode usar é assim, ó. Esta matina. Esta matina. Mi sono alzato. O bela tchau. O bela tchau. O bela tchau. Tchau, tchau, tchau. Esta matina. Mi sono alzato. E ho trovato lhe invasor. O partigiano. Porta mi via. O bela tchau. O bela tchau. O bela tchau. Tchau, tchau, tchau. O partigiano. Porta mi via. Microfone novo, hein? Top. Fico até com a voz do André Bocelli, ou não? Não, né? Não tem microfone que me faça com a voz dele. O perso. I miei documenti. Stamatina é uma parola só. Tá? Sola. É solo uma parola. É uma parola única. Stamatina. Tá? Stamatina. É uma palavra só. O perso. I miei documenti. Stamatina. O perso. I miei documenti. Stamatina, tá? Perdi os meus documentos hoje de manhã. Stamatina. Stamatina, ok? O perso. I miei. Repito em voz alta. O perso. I miei documenti. Pronuncia. Pronuncia 0.T. Stamatina. Di novo ali ó. Também. Stamatina. Grazie, grazie Cantante, um cantante Vamos fazer a letra dessa música Eu já quis fazer uma aula com essa letra dessa música Mas ela não tem muito sentido Tem várias versões Tem que tomar cuidado com aprender italiano com música Por causa disso Sem falar das músicas que são dialeto Vamos lá, revisão das frases agora Vamos lá, revisão rápida Falando em voz alta Nem prime quatro meses Não deve preocupar-te com o estudo de la gramática Vai Preocupar-te com o estudo de la gramática In realtá, a tua atenção dovrá ser concentrada Sulla pronuncia e sull'ascolto delle frases Imparando la gramática Com o estudo de la gramática e modo indireto Muito bom, muito bom Conseguiu? Tem um exercício que vocês podem fazer Esse é só para quem está querendo aprender de verdade Vocês podem, para melhorar a pronúncia É gravar Então você pode gravar Falando uma frase dessa aqui Para depois você ouvir a sua fala Você ouvir Tentar ver Tentar decifrar se você está falando na gravação Como eu também falo Tentar comparar Entendeu? Recorda que um bambino de sete anos Sa falar bem Neanche se não há mais estudiado I verbi Le preposizioni Oppure I pronomi Vai Attenção aqui É a letra O Que é forte Então Recorda De novo Recorda Que é um bambino de sete anos Sa parlare bene Neanche se não há mais estudiado I verbi Le preposizioni Oppure I pronomi Vai Giusto Frase 4 Iniciar um curso Estudando a gramatica É mais difícil E mais noioso Iniciar um curso Un curso Estudando a gramatica É anche Iniciar um curso É anche inefficiente Cosa dovete fare Iniciar um curso Estudando a gramatica Estudando a gramatica Dovete escoltar Le frases In italiano Diverse volte Por isso Que vocês devem Ouvir de novo Essa aula Não precisa nem Olhar Para a minha cara Aqui na tela Mas pelo menos Ouça Pelo menos Ouvi Ok Dovete escoltar Le frases In italiano Diverse volte Dovete Anche Ripetere Queste frases Ad alta voce Per allenar Ancora di più L'apparato vocale Per imparare bene É anche importante Scrivere Tutte le frases Sul quaderno Scrivere Le frases Sul quaderno Aiuta Il cervello A memorizzare Più velocemente A Léa está perguntando Em qual lição Está o projeto De Strave O projeto De Strave São aulas Que eu faço Toda quinta-feira Aqui no Youtube Eu gravo E coloco no Youtube Às 19 horas De quinta-feira Tá Minha equipe Coloca lá Ok E você pode Acessá-las Entrando no meu Youtube Você clica Tem lá em Playlists Né Depois eu posso Mostrar para vocês Aqui a playlist Tá Depois eu mostro Tá Vamos terminar aqui Recordate-vi Se volete Imparare A parlare Dovete Pronunciar Le frases Sempre Ad alta voce Essa aula Vai estar No Telegram Marise Essa aula Vai ficar Aqui no Youtube Tá Vai ficar Aqui Não vai sair Do ar Tá Quando a gente Termina a live Ela sai do ar Depois de 5 minutos Eu acho Menos Até ela volta É automático E o material Aqui A frase Você vai copiar No caderno Olha para a tela Dá pausa Depois Copia no caderno Tá Piú spesso Pronunci Le frases Ad alta voce Meglio é Se tudo Que eu falei Para vocês Faz sentido Compartilhem Essa lição No pessoal Per favore Vorrei Una bottiglia D'acqua Naturale Dove posso Prendere Un taxi Ou Dove posso Prendere Un taxi O Perso E miei Documenti Esta matina Esta matina Sempre quando Veio essa palavra Dá vontade De cantar Essa música Do Bella Tchau O Perso E miei Documenti Esta matina Vocês já viram A casa de papel Tem uma parte Lá que Bom, já faz muito tempo Que eu vi Que o rapaz Canta essa música No casamento É lindo demais O Perso E miei Documenti Esta matina Não, no casamento É outra, né? Desculpa Não, no casamento É Te amo Um solo Te amo Aquela Legal também Aquela Mas também é Complicado Fazer uma aula Com ela Porque ela é muito Também Nada a ver Muito nada a ver Tradução Não tem nada a ver O Perso E miei Documenti Esta matina O Perso E miei Documenti Esta matina Tá? Muito bem Eu vou mostrar Para vocês aqui Vou mostrar Para vocês aqui Semana que vem Tem tarefa, hein? Tragam três pessoas Convindo E três pessoas Para participarem Com vocês Na aula de semana que vem Tem um link Na descrição Da aula aqui Para vocês Definirem lembrete Para a aula da semana que vem Ok? Aqui Deixa eu botar aqui Seu canal Aqui, ó Playlists Você vem aqui Estamos com 94.300 inscritos Quase 100.000 inscritos Então se inscreva no canal E vai lá Playlists Você vem aqui Tem vídeos, né? Tem todos os vídeos aí Na sequência E você vem aqui Em playlists Tá? Aqui tem Tem playlists bem legais Aqui Tem playlists aqui Tem as pronúncias Aqui, ó Curso de italiano Básico para viagem Tá? Tem essa playlist Com dez aulas aqui De um curso especial Que eu fiz no começo De este ano Para vocês Tá? Tem aqui A playlist Cadê? 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 Cadê a playlist Aqui, ó A playlist do projeto De Strava Aqui com 61 aulas Tá? Semana vai entrar mais uma Então vai ficar 62, tá? A playlist do projeto De Strava De Strava Se eu tá lendo Vou clicar aqui Inclusive E vou E vou copiar Aqui o link Da playlist Para vocês Eu vou colocar aqui Quer ver? Tá aqui nos comentários Ó Tá aí nos comentários Para vocês Você pode acessar Para quem não conhece A playlist do projeto De Strava É um projeto Que te ajuda muito A ter vocabulário Aumentar vocabulário E trabalhar bastante A pronúncia, tá? São 61 aulas Até agora Vai entrar mais uma Essa semana 62 Você pode assistir Todas elas Você não vai aprender italiano Ó Como assim, Silvana? Porque você precisa de método Para aprender italiano Não só de vocabulário, tá? Vocabulário é uma das coisas A coisa mais importante É método Tá? É método Tá bom? Grazie, Beth Minha aluna do curso online Também O Ivan também é meu aluno Do curso online Grazie mille Suzana Luciana Fabiano Patrícia Solimani Ragazzi Buona serata Te vediamo Te vediamo Te vediamo Tiovedì Quinta-feira Na aula do Dostrave Tá bom? Arrivederci Una buona serata a tutti Grazie mille Grazie di core Grazie Obrigado por estarem aqui comigo Mais essa aula Aqui No Youtube Aqui na nossa Também que tá no Facebook Também, né? Enfim